E aí, caralha! Ficou bom aqui, né? Se inscreve no canal aqui. Olha meu amigo aqui, né? Olha aqui! Olha essa menina aqui! Olha essa menina aqui! Vai! Olha esse escritinho é o nome dele! Um i... H... É, eu não sei o nome dele, hein? É, eu não sei o nome dele! É, eu não sei o nome dele! É, eu não sei o nome dele! Olha aqui! Que é o meu canal! Já me sou... Jogo! Tô muito forte! Ixi! Que que você? Eu não sou forte! Sou forte! Tá, eu sou o meu canal! Eu sou o meu! Meu! É mentiroso, hein? Eu nunca tirei, que é o meu canal assim! Ah, vou ver! Aí, a minha tá falando, ele é verde! Vou fazer aqui, né? Eu não sou... Xerife, né? Puxa, eu queria virar! Olha aquele piramante, pô! Quem batou aqui, mano? Dureça! Eu estou aí! Eu estou aí! Eu estou aí! Eu estou aí! Ah, é ele, né? Ah, é que é o meu canal aqui! Que desculpa aí! Olha o cara lá, eu vi! Ninguém viu o cara lá! Tem raiva, né? Ninguém não viu, hein? Vem aqui! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Ih, já bugou! Para, para! Eita, peta, bugado! Eita, peta! Puxa! Oi, gente! Mennosi no jantão! Peleza! Olha! Se escolas, gente! Puxa! Pois de 17ucavanta essa lanta! Eitaかなda aquela de 17遊戲, garrafa? Tem raiva! Tem raiva! Eita só quematão é essa? Tem raiva! Quemou! Não, quem jogou a faca, gente? Ixi, cadê eu? Pode jogar fufa de um pouquinho? Hum, vai melhor, bota o seu. Caralho, acaba o canal daqui. Não esqueça de se inscrever no canal. Olha, esse. Olha isso. Olha o meu amigo aqui, né? Meu amigo não quer mexer, né? Ixi, tá assim, olha essa menina aqui. Tá bom. Olha aqui. Você sai de ver seu jogo. Eu tô todo. Nossa. Ai, tá bom. Eu te mandei um convite de amizade. Ah, desculpa aí. Lembrei o que tá falando aí. Vai, ai, matou eu. Oi, já parei que é eu, velho. Ah, esse safado. Ai, porra. Ai, cadê o xerido? Garudão, abri no céu da porra. Para xingar, louco. Para xingar aqui, louco. Só o cão, já. Aqui, hein, dom. Ai, cadê o xerido?